A compacidade da bola unitária em espaços normados e relação disto com a dimensão. Para obter sequências sem subsequência convergente, existe um lema chamado lema de Riese. O lema diz o seguinte, se eu tiver um subespaço fechado, de um espaço normado, então eu sempre consigo, para qualquer cota, qualquer alfa em 0 e 1, eu sempre consigo um ponto fora do espaço, um vetorial fechado, com norma 1, de tal forma que esse ponto está a uma distância de pelo menos alfa de qualquer ponto desse subespaço fechado. A demonstração não é complicada, essencialmente é baseada em algumas observações simples. Eu tomo um z, um ponto, fora do seu espaço fechado e tomo o ínfimo das distâncias de z a qualquer ponto desse espaço fechado. Este ínfimo, principalmente c, é positivo porque o subespaço x é considerado um fechado. Se ele não fosse, se não fosse positivo este número, se o número fosse 0, eu poderia aproximar o z por pontos xn tão perto quanto eu quisesse, com xn no espaço fechado. Portanto, o z teria que estar no fecho do espaço. Então, c é positivo. Portanto, acontece que se eu agora tomar um d maior do que c, uma vez que c é o ínfimo, então eu consigo achar um w no espaço fechado, de tal forma que ele aproxima o ínfimo. Então, o z menos w está, pelo menos c é menor que d. Portanto, eu consigo aproximar o ínfimo por definição de ínfimo. E agora, o que eu faço? Eu pego no vetor z menos w, normalizo, divido pela sua norma, porque é um vetor de norma 1, portanto, o y já tem norma 1. E agora verifico que a distância de y a este novo vetor, aliás, eu vou mostrar que y menos qualquer vetor do espaço, a distância dele a qualquer vetor do espaço, tem uma norma aqui, que vai ser pelo menos maior que c sobre d, porque eu simplesmente substituo a definição de y nesta expressão, faço um pouco de álgebra e obtenho que isto é maior que c sobre d. Vamos já ver isto com mais detalhe. Ou seja, sempre que eu tiver um α entre 0 e 1, basta escolher um d como c sobre α, é automaticamente maior que c, e obtemos o ínfimo de y menos x, para todo o x no espaço, maior o que α, como enunciado no teorema. Vamos de prova, completa a prova. Aquela conta é bem simples, a dvd geométrica é muito simples, eu tenho aqui o meu espaço fechado, o x, tenho o z ali, e eu tomo um w que aproxima a distância, portanto ele é um pouquinho maior que c, que é o ínfimo de distância, aproxima a distância de z ao seu espaço fechado, e depois eu normalizo este vetor, que eu quero ter o vetor azul, z menos w, normalizo o vetor para ficar o vetor vermelho, e agora é só uma questão de fazer esta diferença, y menos u, é z menos w sobre a norma de z menos w menos u, um pouco de álgebra, permite-nos reduzir esta expressão aqui, colocamos o z menos w em evidenciação de propriedades da norma, e agora observamos que este vetor w mais u vezes z menos w, isto é uma combinação linear de vetores de x e x, é um subespaço vetorial, portanto isto está no espaço x. Então eu sei que esta expressão é maior ou igual que c, e z menos w é exatamente d, então isto é maior do que alfa sempre que o d seja menor que c sobre o f. Então usando este resultado agora, é fácil observar, é fácil construir o seguinte exemplo extremamente interessante. A bola fechada, num espaço normado, é compacta se isso ou se a dimensão de diana é finita. Porquê? Bom, se a dimensão de diana for finita, nós já sabemos que a bola unitária é compacta, porque já vimos que todas as normas em espaços vetoriais de dimensão finita são equivalentes à norma clidiana, por exemplo, e nós já sabemos que a norma clidiana, a bola fechada é compacta. Se a dimensão for infinita, eu faço o seguinte, eu pego um ponto qualquer, eu normalizo o ponto qualquer. então, pelo lema de Ries, eu posso pegar na reta gerada pelo primeiro vector, e tenho o seu espaço fechado, e aplico o lema de Ries. É nesse caso. Então, eu vou achar um ponto fora da reta, fora do seu espaço fechado, de norma 1, e tal que a distância entre os dois vetores seja, digamos, 1 meio. Então, eu faço α igual ao meio. Agora, o que eu faço? Eu pego esses dois vetores que eu já construí, e com esses dois vetores eu gero um plano. Eu gero um plano que é fechado, pois tem a dimensão finita. Isto é um exercício. Podemos verificar todo o subespaço de dimensão finita em um espaço normal é fechado. Novamente, aplico o lema de Ries. Este é este espaço fechado. Então, eu vou achar um ponto fora deste plano, com norma 1, e que dista de ambos os vetores anteriores de 1 meio. Sucessivamente, eu construo uma sequência. Construo uma sequência yk, simplesmente repetindo este processo. Depois, eu pego no espaço de dimensão 3 gerado pelos 3 vetores, eu aplico o lema de Ries a este espaço de dimensão finita, pego um vetor exterior a este espaço, com norma 1, que dista pelo menos 1 meio de cada um dos 3 vetores, e obtenho um quarto vetor. Depois, eu pego os 4 vetores, intersecto, não, pego no espaço gerado pelos 4 vetores, tenho o subespaço de dimensão 4, finita, fechado. Aplico o lema de Ries de novo, obtenho um quinto vetor, que dista pelo menos 1 meio dos 4 vetores anteriores, e assim sucessivamente. No final, esta sequência tem qual propriedade? Tem norma 1, todos os vetores tem norma 1, mas a distância de um vetor com qualquer outro é pelo menos 1 meio. esta sequência não pode ter subsequência convergente. Ok? Porque esta sequência não é, não tem nenhuma subsequência de Cauchy aqui dentro da sequência, não é de Cauchy, nenhuma delas é de Cauchy. A distância entre quaisquer par de elementos da sequência é pelo menos 1 meio. Não tem pontos de acumulação aqui. Logo, a bola unitária não pode ser compacta, só porque eu acabei de arrumar uma sequência que não admira qualquer subsequência convergente. Em seguida, vamos estudar isometria de espaços métricos e completamento de espaços métricos. Ajuda-se agora, com a folha, em seguida por aqui, em seguida, em seguida, em seguida, a vida de núcleo que é da Ooh. E-se nunca, Compitando.